A democracia brasileira, que nos últimos quatro anos esteve jurada de morte, escapou de um colapso fulminante no dia 8 de janeiro. O golpe foi seguidamente ensaiado desde a revogação do Estatuto do Desarmamento, as motossiatas, as concentrações com características neonazistas e o acicate das redes sociais que transformou o eu autorizo em mantra de efeito manada. Derrotado no primeiro e segundo turno, o eventual líder negacionista estrategicamente mudou-se para a Flórida, deixando aqui o terreno minado e o tic-tac ligado a partir dos estranhos e suspeitáveis acampamentos de golpistas assumidos em frente aos quartéis do exército em todo o Brasil, aquilatando o alto grau de politização da caserna, sob a absoluta hegemonia da extrema-direita fardada. Dia 8 de janeiro, numa operação planejada, estourou a ação terrorista com a destruição da sede do poder nacional com a predação dos prédios do executivo, legislativo e judiciário. Por pouco, o Brasil não foi submetido a um irremediável banho de sangue. Daqui pra frente, todo cuidado será pouco. Falei e tá falado!